Eu sou a Mari, Mariana. E você agendou com quem? Com ninguém, eu sou amiga do Vitor, não precisa agendar. Precisa sim, tá? Se você não agendou... Tudo bem, Tatiana, pode deixar que eu atendo ela, certo? Ah, tudo bem. É comigo. Certo. Tudo bem? Tudo bem, você é a Paula? Não, eu sou a Cintia. Cintia? Mas é entrevista, né? É entrevista. Ah, sim, então é comigo. Bom, a gente não tinha agendado, né? Eu não me lembro... Não, querida, não precisa agendar. É com a Paula, não é com você, tá? Tem certeza? Absoluta, é com a Paula, dona da empresa. Então, é porque eu que faço as entrevistas. Inclusive, você teria que ter mandado o e-mail antes. Eu não lembro o que você mandou, você veio direto, então... Não, eu não preciso enviar e-mail nenhum, tá? Já tá agendado e... Não foi direto? Foi direto, é pra eu chegar aqui e procurar a Paula. Com a Paula? É. Acho que tem algum engano, né? Não. Só pra tirar a dúvida, é vaga pra quê? É vaga pra gerente, né? Não é qualquer vaga, é gerente geral. Por isso que é com a Paula mesmo. Ah, tá. E ela deve estar me aguardando, inclusive. Você não é gerente geral, Cíntia? É, Tati, eu acho que talvez a Paula esteja querendo contratar mais uma gerente geral, de repente. Claro, deve ser isso, sim. Bom, posso ir? Certo, bom. Boa sorte. Obrigada. Pode atender, Tati. Pode atender, Tati. Certo. É, eu preciso que você...